Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode selecionar várias fotos de uma forma mais rápida na galeria de fotos do smartphone Poco X5 5G. Você vem aqui na galeria de fotos, aí aqui você segura na foto que você quer selecionar por alguns segundos, não solta e arrasta para as outras fotos. Pode ver, eu selecionei todas essas fotos de uma forma bastante rápida. Vou mostrar mais uma vez. Você segura na foto que você quer selecionar e arrasta. Pode ver, ele está funcionando bem, bastante rápido. Você não precisa selecionar um por um, você pode segurar e arrastar. E aqui você pode escolher essas opções, adicionar um álbum, excluir, enviar. E é esse vídeo, essa dica que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça do seu like, caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.